O crime teria acontecido na frente de vários catadores de papel, mas eles contam que não perceberam nenhuma briga entre o suspeito e a vítima. Eu escutei ele gritando, pedindo ajuda. Minha ajuda que ele me deu uma porrada bem forte no peito, aí era facada mesmo. Ele entrou pra dentro, aí teve uma confusão, ele falou assim, ai, parece que eu levei um murro muito forte no peito. Ele não sabia que tinha sido a facada, né? Para a polícia, as testemunhas contaram outra história. O grupo de catadores de papel teria passado a noite bebendo. Um deles, conhecido como Negão, já bêbado, teria se irritado com as brincadeiras da turma e esfaqueado Jorge Alonso dos Santos, apelidado de baiano. Assim que ele deferiu o golpe, ele pulou a cerca ali e saiu correndo. Nesse lote aqui no Parque Amazônia funciona uma reciclagem de lixo e alguns dos catadores de papel moram nesses barracões de madeirite. E lona, que foram erguidos em meio a muito lixo. O suspeito, conhecido como Negão, morava nesse barracão aqui. Já a vítima, o baiano, morava quatro portas adiante. Pelo sinal de sangue aqui no chão, a suspeita é de que baiano tenha sido então esfaqueado bem nesse ponto. Ele foi encontrado pelos amigos caído naquela porta. O assassinato de baiano entra para as estatísticas de homicídios cometidos em Goiânia nas primeiras semanas do ano. De acordo com o delegado Jorge Moreira, em pouco mais de 24 horas, sete pessoas foram assassinadas. Entre as vítimas, quatro eram mulheres. É um alto número de crimes de homicídios contra a mulher, mas também contra pessoas em defesa, como a garota de 14 anos que foi estrangulada, houve a esganadura dentro de casa. Então chama a atenção toda essa situação e o alto índice de homicídios em tão pouco tempo. Jorge Moreira diz que os meses de janeiro costumam ser violentos. Em 2008 foram registrados 51 assassinatos em Goiânia, em 2009, 31 e no ano passado, 47. As motivações geralmente são banais, envolvendo álcool, drogas e ciúmes. O homicídio é consequência. Então tem que se combater as causas, que vem de uma situação psíquico-sociocultural. O homicídio é a consequência. Para a Polícia Militar prevenir, é quase que inumano, é impossível, porque acontece por circunstâncias domésticas. Minha gente, o problema é o seguinte, essa violência toda vai acabar gerando para este ano, em 2011, uma situação terrível, a menos que algo seja feita. E aí entra realmente a participação da sociedade em ajudar a combater o crime, a violência e toda essa calamidade que é a situação de ataques e violência aqui na capital. O que está acontecendo é o seguinte, dois homicídios em média por dia já. Se continuar desse jeito, teremos mais de 800 homicídios desse ano de 2011. Eu espero que seja apenas um devaneio meu e que isso não se concretize, porque em apenas oito dias, 18 pessoas foram assassinadas apenas em Goiânia.